E neste sábado, no Vida Mais Leve, será especial de Natal. Falaremos sobre a preparação e o verdadeiro significado dessa data tão importante. Os nossos convidados serão os Freis Evandro Balestrin e Marcelo Tadeu. Então é isso, Freis? Isso mesmo, estamos com vocês. Nos acompanhem. Isso mesmo, nos vemos no próximo sábado. Não percam, até lá! O que é isso?